Música Música Ixi, então vamos usar nossa skill nova aqui pra ver Nossa senhora Música 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 Fala galera do Youtube, aqui é Astin, esse é o Iza Mais um vídeo e dessa vez eu tô vindo Aqui com um vídeo de um jogo Que não é novo, mas talvez seja Novo aqui no canal, que é o Diablo 3 Que é um jogo que eu jogo muito Jogo muito mesmo, com conhecidos Jogo sozinho, com amigos e tudo E... Teve um pessoal que me pediu Pra fazer vídeo, na verdade Teve um amigo meu em especial Da faculdade, famoso Duca Carlos Eduardo, que ele vai saber Que foi ele, esse bandido Que ele tava afim de ver E falou, pô tu tem vídeo no teu canal Eu falei, pô não tenho velho, mas posso tentar fazer E eu tive a ideia de tentar trazer aqui, já que eu gosto Tanto do jogo, nada melhor do que trazer um jogo Que a gente gosta de jogar E trazer o modo história do jogo Pra quem não conhece aí, acompanhar Conseguir acompanhar como se fosse uma novela Um filme ou qualquer coisa do tipo Uma sériezinha aí E... Acompanhar a história do jogo Pra quem não teve a oportunidade de jogar Ou sei lá, quem não jogou com esse personagem e tal E aí, eu pensei em criar um monge Que é um personagem que eu não joguei ainda E acho interessante pra caramba Então, um bárbaro eu tenho Um cruzado eu tenho É... Tenho... Acho que eu tenho todos Mas o monge eu creio que eu não tenho Ou se eu tinha, eu não joguei Eu só criei, mas não joguei Então... A minha ideia era criar um monge Mas eu vou mostrar pra vocês um pouco Pra quem não conhece aí Um pouco de cada um Ó, vocês podem ver aqui Ó, tem o bárbaro E já tão falando comigo, cara Impressionante Mas eu vou ter que avisar que eu tô gravando É... Então... Outra coisa, galera Deixa eu aproveitar pra avisar Não sei se vocês tão ouvindo pancadaria E máquina E furadeira E coisa Eu tô até fazendo um teste aqui Porque... É... Se ficar muito ruim Eu tento ver outro horário pra gravar Mas é porque esse horário É o melhor horário que eu tenho Praticamente um dos... Dos poucos que eu tô Pra gravar Mas se a pancadaria tiver ruim Vocês deixem nos comentários aí Marteladas E furadeira E tudo Se tiver atrapalhando muito Que aí eu tento ver realmente Outro horário que dê pra gravar Porque tá complicado gravar, galera Sério Tá tenso Essa construção aqui junto Tem duas agora Putz Ah, merda Mas vamos lá É... A gente tem o Bárbaro Que é mais um porradeirozão aqui Ele usando arma de duas mãos É mais... Cavalo o cara Você tem um pouco aqui No lado direito Tem um pouco dele aqui Mostrando suas... Suas skills É... Um pouco dos efeitos E tal E fala um pouco aqui Sobre as coisas do Bárbaro O Bárbaro move-se agressivamente Desferindo a saravada de golpes Contra os inimigos Etc e tal Beleza É... Aqui embaixo a gente escolhe Eu não sei se vocês estão vendo meu mouse, galera Não sei se eu ativei a opção Mas se não Eu tento ativar nos próximos Se isso fizer muito efeito Lógico Mas tudo bem Aqui embaixo Onde tá piscando aí Se vocês não estiverem vendo meu mouse É onde tem Que é o herói hardcore Que tem aí Se o seu herói morrer Você não joga mais com ele Você perde o herói Ele vai pro hall dos heróis Tipo fica lá Os caras que morreram E pronto Você não joga mais Se você chegar no level máximo 70 e por acaso der um lag E você morrer Que foi o que aconteceu com o meu Eu criei um já E ele morreu E eu perdi ele Só que ele tava level Sei lá 16 Tava pouco Mas beleza Você não joga mais Herói de temporada De vez em quando A Blizzard abre uma temporada E coloca uns itens especiais Que você não pega no jogo normal Você só pega na temporada Quando acaba a temporada Você perde aquele boneco Que você jogou Mas todos os itens Que você coletou Durante a temporada Vai pro seu Vai pro seu baú Vamos dizer assim Você recebe todos E você usa em qualquer personagem seu Do modo normal Beleza? Acho que deu pra entender um pouco Quem tem mais algumas dúvidas Vai perguntando aí Nos comentários E a gente tem o Cruzado Que entrou nessa expansão aqui No Diablo Teve a expansão E entrou esse personagem aqui Que é o Cruzado O Paladino E aí tem o Caçador de Demônios Que é o que joga de arco e flecha Que é muito show também Tem o Monge Que é o que a gente vai criar Tem o Feiticeiro Que é o Macumbeiro E tem a Arcanista Ou o Arcanista Geralmente acho que eu tenho Um Arcanista Não lembro Mas aí tem o Arcanista Que é o Mago Ele diz aqui Atributo Primário Inteligência Feiticeiro Também Inteligência Monge É Destreza Caçador de Demônios É Destreza Cruzado É Força E Bárbara É Força Então dois Atributos Para cada um Aqui Então esses aqui São Força Essas aqui São Destreza Esses dois São Inteligência Então o nosso Monge A gente vai ter que focar Mais em Destreza Para a gente ganhar dano Com ele Beleza Então vamos pôr o nome aqui Vou pôr o Stinger Reviews Não cabe Só pode ter Stinger Heavy Voltar Stinger Heavy Então pronto Stinger Heavy Isso aí Então vamos lá Vamos criar o herói A gente vai criar Um monge Ou uma manga Vamos criar um monge Vamos criar um monge Vamos criar Vamos lá Criar o herói E beleza Esse é um amigo meu falando Deixa eu responder ele aqui Não valeu Vou começar a história Para gravar o canal Pronto Beleza Então vamos lá Aqui a gente tem só Algumas coisas de classificações Para mostrar os do ranking Quem está em primeiro Quem está em segundo E tal Os mais fortões E aqui a gente escolhe o modo de jogo Eu jogo no modo aventura galera Que é o modo melhor de se jogar Que apareceu na expansão também Mas como a gente vai jogar O modo história aqui Para vocês conhecerem E ver cada pedacinho Cada ato E ver o desenrolar do jogo Que é muito massa A história do jogo É todo em português Eu vou por campanha E a gente vai no normal Lógico E vamos começar o jogo Então vamos lá Vocês vão curtir pra caramba O jogo é fera pra caceta Então vamos lá Quando tiver sempre a história Os vídeos aí Eu vou tentar botar aqui Para vocês escutarem bem Porque não precisa nem ler Nem nada O áudio é todo em português Então é Sem problemas Show de bola Vamos ver aí Eu uso a tecla M Para ver o mapa Aí são algumas dicas Que a gente recebe aí Durante os modes E pronto galera Então aqui já começou Estrada do alto A gente começou já aqui Eu não sei por que Olha Ah outra coisa A gente começou aqui Vocês podem ver Aqui é o inventário E só começa com a arminha aqui E E aqui por exemplo Aqui a gente tem Uma cartinha já Que são as asas da bravura Deixa eu mandar receber logo aqui Para cada personagem Eu vou receber isso aqui Quem comprou a expansão Na pré-venda Recebe essas asas da bravura Então quando eu coloco aqui Eu posso usar Essa asinha aqui Tá Vamos ver o seguinte Eu vou deixar sem ela Por enquanto Para a gente ver mais o personagem Ver mais as roupas E as coisas que a gente vai botando E depois Sei lá Futuramente a gente coloca ela Beleza Então para atacar galera Para quem não sabe Diablo É um point and click Na verdade é um point and click É um hack and slash Point and click Você vai clicando só E o bonequinho vai fazendo as ações Você aperta aqui O bonequinho vai lá e fala com alguém Esse aqui na verdade Você vai tendo que clicar Para atacar Por isso que é um hack and slash Então você controla o boneco Aqui clicando E se você clicar em cima Do monstro aqui Do inimigo Ele vai atacar Nossa Ele vai atacar Com essa habilidade primária Aqui que está no botão esquerdo Do mouse Vocês estão vendo aqui Essa aqui Punhos trovejantes Aí ele gera 14 de espírito Por ataque E teleporta para o alvo E ataca o alvo Com uma série de socos rápidos Certo Então é isso aí Que funciona Então aqui Ele tem o espírito No caso de cada classe Tem uma coisa diferente Por exemplo No arcanista aqui Ele tem Tipo humana mesmo Aqui ele tem espírito No paladino tem ira E no outro tem fúria E no bárbaro parece que tem fúria Cada um tem No caça dos demônios Isso aqui é dividido no meio Essa segunda bolinha aqui Então ele tem disciplina e ódio Se não me engano Alguma coisa assim Então é bem interessante galera A dinâmica que eles deram para o jogo Vamos atacando logo Esses monstros aqui Não sei se o volume está muito alto Deixa eu baixar só um pouco aqui Eu posso baixar isso na edição também Mas eu vou deixar mais baixo aqui Só para eu ouvir melhor também Vamos lá Vocês podem ver que ele teleporta Realmente para o alvo Eu acertou aqui Eu vou clicar Ele vai sumir daqui de perto E já foi para cima Então isso é interessante para caramba Então vamos lá Vamos seguindo aqui Por enquanto a gente só tem as poções Que o atalha é no Q E o botão direito Que usa uma outra skill Vamos ver qual é Nada né Até a culpa a culpa Que ele não tem ainda Vamos falar com esse capitão Ruford aqui Sempre que aparecer a exclamação É porque ele tem a opção De falar com ele Então ó Olha então mais mortos Estou chegando Mas estão tudo fracos Vamos matar lá Essas pestes Não tem mais Já tem mais Vamos matar Então opa Olha a barrinha aqui embaixo Essa laranja aqui Entre um globo e outro Vocês estão vendo É a barra da experiência Você destravou a categoria De habilidades ativas Então ó Tá vendo que a gente já ganhou Uma aqui no botão direito Rabo de arraia É um chute de diretório Mortal e eficiente Contra pequenos grupos de inimigos Aqui tá piscando as habilidades Que é pra gente ver Por enquanto a do número 1, 2, 3, 4 A gente não liberou ainda Só tem botão esquerdo Pro direito Beleza A gente pode sair trocando Botar a skill que quiser Em cada botão que quiser Aqui No level 10 A gente vai liberar Primeira passiva Level 20, 30 e 70 E aqui no level 4 9, 14 e 19 Então beleza Então vamos seguindo aqui No lado direito A gente tem um mapa Aqui em cima Tem as missões Os objetivos aqui Aqui em cima Eu mostro o nome da cidade E o nível E a hora Que é bem interessante Pra você não perder a hora Jogando Que é muito fácil Aqui você pode falar Com alguém Ou você pode falar É verdade cara Eu vou voltar o volume Galera Porque eu não sei Se as falas Estão boas pra vocês Porque já tá no 100 aqui Eu vou aumentar De volta aqui mesmo Deixa eu ver se eu tenho Como fazer E colocar Efeitos sonoros Pronto Eu vou diminuir Pro 60 então Que aí fica As vozes mais altas Beleza Então vamos lá Ah tá falando besteira rapaz Beleza Vamos lá aqui embaixo Fale com o Léa Na taverna do Novilho Esquartejado Então aqui Tá piscando no mapa Você põe o mouse em cima Você vê Então vamos lá Falar com o Léa Olha ali Ixi Então vamos usar Nossa skill nova Aqui pra ver Nossa senhora E dar um Chute rodada Beleza Vou falar com ela De novo Beleza Vamos nós Com nossa sainha aqui Nossa sainha fecha Falar com o Capitão Um Ford novo Eu sei que aqui dentro Velho Eu tenho um Tipo um diário De Léa aqui dentro A construção Quarta dela Aqui ó Quarta de Léa Eu sei porque Eu joguei com vários personagens Então ó Eu tenho aqui o livro dela Pois é Aqui tá fechado Aí no caminho Ó Não ousa falar comigo Neste ponto Eu sou o prefeito Desta cidade Por favor Abre permita Está pronto A cidade está perdida Qualquer pessoa Com o mínimo de noção Tentaria fugir Vai me ajudar ou não? Não Não há salvação Desculpa Tá falando Nem viu ainda aqui Agora 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 Eu acho que ele viu Ele não tinha visto não Quando eu falei Então beleza Então vamos lá Então vamos falar com o Capitão Um Ford aqui Vamos lá Vamos andar até aqui Até falar com o Capitão Um Ford de volta Vamos lá Mate a mãe maldita Vamos lá Vamos pegar esse Vamos soltar um giratório aqui Opa Quando aparece Oita Deixa eu matar ela aqui Quando aparece Essa nova entrada Galera Geralmente tem algum monstro Que você não matou ainda Algum Tipo Algum Monstro desconhecido Então você aperta aqui Eu Deca quem Passei muitos anos Viajando E escrevendo Sobre as criaturas Estranhas Do nosso mundo Mas A visão Das mães Malditas Ainda Da sombra Elas são O que restou Das damas De companhia Da rainha Fila Depois De terem sido Destrucidas Pelas Magias Das trevas Hoje Elas são capazes De comer Cadáveres E reclutá-los Na forma De mortos Vivos Beleza Eu fiquei Eu fiquei rodando Mais aqui Galera Parado Sem sair muito Do mapa Do lugar Porque como está No começo Estou tentando explicar O básico Depois a gente vai Seguindo direto Que não tem muito O que explicar Mais Então vocês viram Que vai aparecendo Informações De monstros Que a gente não viu Ainda E E aqui Como já Droppou Quando caiu Aqui um item Tem o calça De tecido Gross Então se você Segurar Alt Aqui Ele aparece Todos os nomes Que tiver De coisas Que droparam No mapa Então a gente Vem aqui E pega Aí já está aqui Tem Itens de cor Branca De cor azul Amarela Laranja E verde Então tipo Essas são Desde o mais básico Até o melhor Mais raro Então essa branquinha Aqui ela é mais simples O tipo mais simples De item Mas já é uma calça Para a gente não ficar Nu aqui de saia Então vamos pôr aqui Já que a gente está sem nada Aqui no lugar Fica branquinho ali Vai dar mais oito De armadura E a habilidade primária Dela é mais dois De armadura ainda Então Clicar no ponto direito Aqui A gente ataca um shortinho Aqui Então vamos nessa Vamos continuando Esse vídeo vai ser um pouco Mais explicativo Mais curto E mais curto Tá galera Depois eu continuo De onde eu parar E a gente já continua O resto da história Seguindo mais Já que vocês já aprenderam O começo Eu vou explicando Um pouco mais aqui Pronto Aqui a gente já começa A ter mais monstros Aqui Ó Já tem um bicho novo Que a gente matou E nova entrada Então Beleza Eu aproveitei E não peguei aqui Também Pra mostrar vocês Já o seguinte A gente já dropou Um azul Vocês estão vendo Que fica saindo Aí uma espécie De cosmos Azul Sei lá Uma fumaça Azul Que já é pra mostrar Que ela já é diferente Da branca Então já é melhor Já é da azul E caiu dez de ouro Que é outra coisa Que eu vou explicar Pra vocês Quando cai ouro Galera No primeiro No segundo Diablo Você tem que clicar Também Então caia muito ouro Você tinha que clicar Pra caramba Você segurava o alto E saia clicando no ouro Dessa vez Eles fizeram uma coisa Implementar Aqui no Diablo 3 Que você não precisa Mais clicar Só você passar por cima Então a gente já pega Isso facilitou Pra caramba Isso As poções Também Você não precisa clicar Você só passar por cima Você já pega Então Tipo Facilitou muito Muito mesmo Então Tá muito melhor A jogabilidade No Diablo 3 Sem contar que o jogo Tá absurdamente fera Então outra coisa O mapa Ele as vezes gera O mapa de maneira diferente Por exemplo Tem vezes que você vai jogar Aqui Nesse mapa Que isso aqui Vai estar aberto Então você vai entrar Nesse tipo Desse porão Aqui Vai ter um boss Adentro Alguma coisa assim Então O mapa Ele gera Mapas diferentes As vezes Não Diferente aqui As formas das coisas Tá Tipo Alguns lugares Podem estar abertos Outros não Então Isso também é bem bacana A gente pode sair Quebrando algumas coisas No mapa E as vezes Dropa alguma coisa Ali Tem um baú Agora Tem outra caixinha aqui Bom beleza Vamos lá Eu gosto de explorar Bem o mapa Tá galera Não sei se vocês vão Achar ruim isso Vocês deixem aí nos comentários Mas eu gosto de explorar Pra pegar tudo que a gente possa Pra upar também Mais rápido Pra upar melhor Pra você não sair Agoniado Fazendo tudo E chegar level baixo No boss Beleza Então ó A gente já pegou Algumas coisas aqui Vamos dar uma conferida A gente já pegou Duas espadas azuis Um arco Que não é pra gente usar A gente não pode usar Mas tem duas espadas Que a gente já pode usar Apesar de que o monge Ele não ataca com espada Provavelmente dito Ele ataca com os punhos Pode ver que a arma dele É soqueira gasta Mas ele fica com a arma Pra ganhar os atributos Da arma Então ó A gente tem essas duas espadas aqui Uma tem 4,2 DPS De uma mão E essa aqui Espada mágica 9,1 E essa já tem dano de fogo Vocês podem ver já As chamas Saindo aí E essa tem habilidade secundária Essa só tem primária Estão vendo aí No caso Essa só tem secundária Essa tem primária e secundária Na verdade Essa aqui Mais 2 de vida Após cada bate E essa aqui Mais 2 Entre 2 e 3 Dano ígneo Dano de fogo E abater monstros Concede mais 2 de experiência Então vamos por essa aqui Então ele já vai ficar Com a espadinha aí A espadinha de fogo Se ele apertar ESC Galera Ele vai pro menu E mostra o nosso personagem Como tal Até então Tá de shortinho aí Com a sainha E a espadinha Beleza Só faltava Mão gileto Pra fazer essa barba Bom Então galera Eu vou fazer o seguinte Eu vou aproveitar Que a gente já limpou Esse primeiro pedaço do mapa A gente só falta matar Uma mãe maldita aqui Eu vou encerrar esse vídeo Por aqui Pra ele ficar mais curtinho Mais explicativo De início E no próximo episódio Eu já continuo daqui Já gravo direto E a gente já continuou A nossa história Beleza Então eu vou ficando por aqui Galera Um abraço E outra coisa Galera Desculpa Não esquece aí De comentar Realmente Se vocês estão curtindo Se vocês querem Que eu faça de outra forma Se depois quer que eu crie Com outro personagem Se não quer que eu explore O mapa inteiro Se quer que eu faça Mais direto Vocês escolhem Beleza Eu tô falando o que eu gosto De explorar o mapa Pegar as coisas com calma Upar e tal Se vocês não quiserem Vocês avisem nos comentários Não esquece de largar o like Pra ajudar a divulgação E se não é inscrito ainda Clica aí pra se inscrever Pra receber mais vídeos No canal Do canal Beleza Valeu galera Um grande abraço Fui